Novo Hamburgo recebeu ontem à noite o pré-lançamento do Fórum de Inspirações para a Moda Inverno 2012. A pesquisa foi apresentada pelo estilista Walter Rodrigues. Cores, sensações e experimentação visual e tecnológico. A FENAC abriu suas portas na noite de ontem para receber um público especialista em moda para a apresentação de uma pesquisa que traz inspirações para a moda do inverno de 2012. Nós nos baseamos muito em experiências pessoais. Na realidade o grupo formado que faz a pesquisa da Sintecal é formado por consultores que são coordenados por mim e também por fabricantes de calçados. Então a Bicalçados entra como uma parte de um pessoal muito interessante, tanto em São Paulo como no Rio Grande do Sul, que participa desse núcleo de pesquisa. O Fórum de Inspirações, evento organizado pela Sintecal, percorre os principais polos calçadistas brasileiros, apresentando uma pesquisa de referências para a moda do inverno de 2012 e que possivelmente vão se tornar tendência para toda a indústria coureiro calçadista. A pesquisa se baseou em uma pirâmide para a cadeia de moda e produção. Três conceitos foram criados e representam as etapas da consolidação do produto, da ideia até a massificação. Tudo isso junto, na realidade, a gente propõe esse 100%, quando você junta 10, 30 e 60, dá 100%. O fato é que uma coleção, para ser criada, para ser edificada, ela precisa ter pontos básicos. 10% é a experimentação, a busca por uma mídia, por algo diferenciado. 30% seria a reorganização dos processos. O 30% é o tempo que eu tenho para fazer a engenharia de indústria em cima disso. Enquanto que no 60%, quando ele chegar no 60%, ele vai estar estabelecido, ele vai ser uma referência da minha marca. Então, ah, fulano faz um sapato conforto, então eu sei que eu tenho que ir lá, toda a estação, comprar dele, porque o meu cliente também tem esse referencial dele. Então, na realidade, é matemático. É muito simples, muito direto, mas sempre envolvendo emoções, cores diferentes. Walter ainda ressalta que a moda do inverno de 2012 vai primar pela reinvenção e também pela emoção dos sentidos. Eu vou sempre fazer uma camiseta que vai ser um tubo e duas mangas, uma calça são dois tubos, para as duas pernas. O corpo humano, na realidade, não se modificou e nem vai se modificar. Então, paramos para pensar. Estamos fazendo sempre a mesma camiseta, sempre o mesmo sapato, sempre o mesmo tênis. O que muda nisso? A emoção. Então, de repente, um dia você viajou para a China e resolveu colocar essas referências na sua coleção. A tecnologia é outro fator de diferenciação na pesquisa da Sintecal e compõe um dos conceitos, o que trata da expansão dos produtos. Esses sites, essa tecnologia usada hoje a favor da moda, nos conecta, inclusive, com compradores ou consumidores de outros continentes. Eu posso viver no Brasil, por exemplo, mas vender produtos para outros lugares através da internet. O público que conferiu a pesquisa de tendências aprovou o material. Já começa a pensar como transformar as referências em produtos que vão chegar nas lojas no inverno do ano que vem. O conceito da Sintecal, a pesquisa que ela nos dá, complementa toda a nossa pesquisa interna, todo o nosso departamento de criação e de desenvolvimento. A gente busca nesses conceitos, nessas essências de inspirações, o que nós vamos colocar no produto, principalmente a textura, os efeitos, as cores. A gente usa muito esse trabalho da Sintecal em relação a cores, fazer essa comparação.